Eu perdi meu tempo, parado no tempo eu fiquei Submisso a um alguém e as fantasias Vou deixar essa ilusão de lado e seguir a minha vida sozinho Não mereço alguém assim no meu caminho A paixão cega a gente e deixa qualquer um confuso Não bate a porta do coração, entra como um intruso Um poder fascinante que tem de seduzir nosso sentimento Quando eu percebi já estava perdido no tempo Vou, vou pela estrada, sem medo de nada Eu vou seguir Vou, vou, Deus vai comigo Mais um alguém sem juízo Não quero pra mim, viu? Porque amo mais eu do que você A paixão cega a gente e deixa qualquer um confuso Não bate a porta do coração, entra como um intruso Um poder fascinante que tem de seduzir nosso sentimento Quando eu percebi já estava perdido no tempo Vou, vou pela estrada, sem medo de nada Eu vou seguir Vou, Deus vai comigo Mais um alguém sem juízo Não quero pra mim, viu? Porque amo mais eu do que você Vou, vou pela estrada, sem medo de nada Eu vou seguir Deus vai comigo Deus vai comigo Mais um alguém sem juízo Não quero pra mim, viu? Porque amo mais eu do que você Amo mais eu do que você Eu perdi meu tempo Eu perdi meu tempo Parado no tempo Eu fiquei Eu perdi meu tempo 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 Eu perdi meu tempo